e votar para os seres de redação final e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Então vamos suspender os trabalhos por tempo indeterminado. A dar é apreciar os parágrafos de lei. Laboratório da Aten, encerro os trabalhos. Só a primeira parte. Aqui, doutor. Também retorna. Projeto de Lei Complementar nº 71, de 2017, de Autoria do Governador do Estado, que altera a Lei Complementar 138, de 28 de abril de 2016, que dispõe sobre a licença para tratamento de saúde dos servidores atingidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de incondicionalidade nº 4.876 e da outras providências. Foi aprovado no segundo turno, na forma do vencido, no primeiro turno. O projeto de lei complementar... Enfim, aqui... É só aqui, ó. Aí já pode direto. Tem uma fundamentação e já tem uma organização aqui, de acordo com os artigos, todos dentro... Do parecer de redação final. É, já é parecer de redação final. É. Então, como é parecer de redação final, não há óbvio nenhum durante toda a proposição, de acordo com o texto da matéria, né? Então, nós somos pela aprovação. Bem, colocamos em discussão, em votação, os deputados que aprovam, como se encontram aprovados. Projeto de lei 4.796, do Governador do Estado. 99, relator, deputado Tadeu Leite, com a palavra. Presidente, o projeto de lei 4.779, do Governador do Estado, que atualiza em fato da vigência do PPAG 2016-2019, o meu parecer contém a redação final das proposições, de acordo com o texto da matéria aprovada durante a tramitação. Bem, colocamos em discussão, em votação, os deputados que aprovam, como se encontram aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, desconvoca a reunião extraordinária das 18h30 e mantém as de amanhã e de sexta-feira. E se levanta-se os trabalhos. Doutor Eli, obrigado, meu amigo. Obrigadão, doutor Eli. Eu estou acostumado com a justiça, lá está por coisa ali. É, porque aqui não...